Bom, esta situação, esta situação toda, remete, gente, não é apenas a preocupação em relação ao ambiente de um desastre nuclear. Eu já reportei aqui nos dias anteriores que você teve uma cerveja aí atingida, onde foi um tanque de amônia atingido, você teve uma fábrica química ontem atingida e que mais uma vez hoje foi objeto de ataque, mais uma vez foi objeto de ataque, onde felizmente me parece que não houve vazamento de nenhum produto químico, nenhum produto delicado. Nós tivemos esta situação da usina de Zaporizhia, nós temos uma situação muito complicada em relação à base aérea de SAC na Crimeia, que as imagens de satélite mostram, que foi seriamente danificada. Então eu vejo que o conflito está em um patamar muito mais perigoso do que há dias atrás. E, em razão disso, nós não podemos negligenciar também ou achar que é uma notícia de menor monta, a Estônia e a Finlândia, não é uma notícia de menor monta, por mais que possa para alguns parecer, mas não é uma notícia de menor monta, quero repetir, decidiram um pacto comum no que diz respeito aos sistemas antimísseis, principalmente nos sistemas antimísseis de navio. O que isso representa em termos concretos? Que quanto a Finlândia e a Suécia realmente, efetivamente, ingressarem na OTAN, nós vamos ter aí, pessoal, o fechamento, praticamente o fechamento ali do Mar Báltico como um mar da OTAN. Como um mar da OTAN. E isso me preocupa muito, porque o próprio presidente Putin, ele disse que a questão da Finlândia e da Suécia na OTAN dependeria muito de quanto isso poderia representar de ameaça aos interesses da Rússia, seja em relação às armas instaladas, seja em relação a qualquer tipo de atitude proativa, também no aspecto das navegações no Báltico. Você tem a questão de Kaliningrado, você tem, enfim, uma série de situações aí que precisam ser suscitadas, inclusive, sob o ponto de vista dos interesses comerciais a serem percebidos aí na região do Mar Báltico. Então, a Finlândia e a Estônia, hoje, assinaram um acordo aonde ficou estipulado, aí, pelo menos, as intenções, eu não conheço ainda a formalidade do acordo, senão o que está divulgado nas mídias. Até aqui eu não vi o material efetivo desse acordo, mas que, pretensamente, fecham o mar Báltico como o mar da OTAN. Gente, vamos compartilhar? Eu vou compartilhar junto com vocês. Eu tenho certeza que a gente está aqui, está em casa. Não é possível que nós aí, chegando aos 150 mil inscritos, tendo feito lives recentes aí para 7, 8, 10 mil pessoas concomitantemente, estejamos a essa altura com 10 minutos de live, com 660 pessoas nos acompanhando. Então, eu vou fazer um esforço aqui, paralelo, de compartilhamento, enquanto nós vamos nos aprofundando nas notícias, que são bastante preocupantes. São notícias bastante preocupantes, porque elas chegam em um momento onde a gente acaba percebendo que cada vez menos espaço, cada vez menos espaço é dado para a negociação, para uma saída diplomática no contexto do que a gente está vivendo. E esta situação, gente, vem junto com declarações, por exemplo, da própria liderança russa, do Medvedev, por exemplo, insistindo, insistindo que, se efetivamente nós tivermos uma situação sob o aspecto qualitativo, sob o aspecto qualitativo de ataques que ameacem a soberania da Rússia, eu já não falo mais sobre o aspecto quantitativo, porque eu acho que o exército ucraniano está muito debilitado, que as represálias dar-seão em relação aos centros de decisão.